A delegada realmente precisa saber o que foi que aconteceu, mas também não é muito difícil da gente ficar aqui supondo o que poderia ter acontecido. Hoje, qualquer coisa é motivo para uma pessoa agredir, fazer gestos, né, para o outro motorista ficar buzinando. Não tem paciência, não tem nenhuma paciência as pessoas. Eu já recebi, eu recebi os buzinhos, sabe, todo mundo já recebeu um buzinaço assim. Nunca foi o que eu fiz. Eu estou seguindo aqui a rua, não tenho o que fazer, sabe. É uma confusão, carro não obedece a linha das avenidas, sabe, não anda no seu trechinho correto, aí fica. Paga IPV adulto, né, fica nas duas linhas. Tudo isso acaba virando motivo para uma discussão. Veja esta história. Continua detido em Salvador o técnico em radiologia Vicente Teles da Cruz Neto, de 44 anos. Ele foi preso em flagrante por estar portando ilegalmente uma arma. Nervoso, Vicente Teles chegou a agredir fisicamente um fotógrafo que teve o equipamento danificado. Bem nervosinho mesmo, viu. De acordo com a polícia, Vicente trafegava na avenida Paralela apontando uma arma para diversas pessoas que passavam pela rua. Aí ele foi surpreendido por uma viatura da polícia, né. Alguém deve ter acionado e aí a viatura da polícia chegou perto. No carro do acusado foram encontradas uma arma, sete munições intactas e uma pequena quantidade de maconha, além de várias receitas de remédios para transtornos mentais. Vicente Teles é tio do secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa. É a informação que chegou. Tragédia em família é outra. Um jovem de 22 anos foi assassinado a facadas pelo próprio pai. Foi na madrugada de sábado no bairro de Brotas, em Salvador. O acusado é alcoólatra e matou o filho durante uma briga.